Saravananã, saluva vovó A mais velha orixá, meus caminhos guiou Epa, rei Beloiá, cá meu pai Xangô Agradeço a Nanã por tudo que ela fez Se eu pudesse eu seria filho dela outra vez É por isso que eu, eu sou da Umbanda Saravananã, que segura a nossa banda É por isso que eu, eu sou da Umbanda Saravananã, que segura a nossa banda Chorar pra quê? Sofrer pra quê? Se eu sou filho de Nanã, por quê? Chorar pra quê? Sofrer pra quê? Se eu sou filho de Nanã, por quê? Saravananã, salve o ponto!